Canudos fazia-se, então, provisoriamente, o quartel das guardas pretorianas dos capangas que de lá partiam, trilhando rumos prefixos para reforçarem, a pau e a tiro, a soberania popular expressa na imbecilidade triunfante de um régulo qualquer, e para o extraçoamento das atas, e para as mazorcas periódicas que a lei marca, denominando-as eleições, eufemismo que é, entre nós, o mais vivo traço das ousadias da linguagem. A nossa civilização de empréstimo arregimentava, como sempre o fez, o banditismo sertanejo. Ora, estas arrancadas eram um ensinamento, eram úteis, eram exercícios práticos indispensáveis ao preparo para reencontros mais valentes. Compreender-as, talvez assim, o conselheiro. Tolerava-as. No arraial, porém, exigia, digamos, em falta de outro termo, porque os lexos não o têm para exprimir um tumulto disciplinado, ordem inalterável. Ali permaneciam, inofensivos, porque eram inválidos os seus melhores crentes. Mulheres, crianças, velhos alquebrados, doentes inúteis, viviam parasitariamente da solicitude do chefe, que lhes era o santo protetor, ao qual saudavam, entoando versos, há vinte e tantos anos correntes nos sertões. Do céu veio uma luz, que Jesus Cristo mandou. Santo Antônio, aparecido, dos castigos, nos livrou. Quem ouvir e não aprender, quem souber e não ensinar, no dia do juízo a sua alma penará? Estas velhas quadras, que a tradição guardara, lembravam ao infeliz os primeiros dias da vida atormentada e avivam-lhe, por ventura, os últimos tragos da vaidade, no confronto vantajoso com o santo milagreiro por excelência. O certo é que abria aos desventurados os celeiros fartos pelas esmolas e produtos do trabalho comum. Compreendia que aquela massa, na aparência inútil, era o cerne vigoroso do arraial. Formavam-na os eleitores, felizes por terem aos ombros os frangalhos imundos, esfiapados são benitos de uma penitência que lhes fora a própria vida. Bem-aventurados, porque o passo trópago, remorado pelas muletas e pelas anquiloses, lhes era a celeridade máxima no avançar para a felicidade eterna. O Templo Além disto, ali os aguardava, no termo da jornada, a última penitência, a construção do templo. A antiga capela não bastava, era frágil e pequena. Mal sobranceava os colmos achatados. Retratava por demais, no aspecto modestíssimo, a pureza principal da religião antiga. Era necessário que se lhe contrapusesse a arx monstruosa, erigida como se fosse o molde monumental da seita combatente. Começou a erigir-se a Igreja Nova. Desde antemanhã, enquanto uns se entregavam às culturas ou tangiam os rebanhos de cabras, ou abalavam para fazer o saco nas vilas próximas, e outros, dispersando-se em piquetes vigilantes, estacionavam nas cercanias, bombeando quem chegava, o resto do povo moirejava na missão sagrada. Defrontando o antigo, o novo templo erguia-se no outro extremo da praça. Era retangular e vasto, e pesado. As paredes mestras, espessas, recordavam muralhas de reduto. Durante muito tempo, teria esta feição anômala, antes que as duas torres muito altas, com ousadias de um gótico rude e imperfeito, o transfigurassem. É que a catedral admirável dos jagunços tinha essa eloquência silenciosa dos edifícios de que nos fala Bossuet. Devia ser como foi. Devia surgir, mole, formidável e bruta, da extrema fraqueza humana, alteada pelos músculos gastos dos velhos, pelos braços débeis das mulheres e das crianças. Cabia-lhes a forma súbita de santuário e de antro, de fortaleza e de templo, irmanando no mesmo âmbito, onde ressoariam mais tarde as ladainhas e as balas, a suprema piedade e os supremos rancores. Delineara o próprio conselheiro. Velho arquiteto de igrejas, requintara no monumento que lhe cerraria a carreira. Levantava, volvida para o levante, aquela fachada estupenda, sem módulos, sem proporções, sem regras. De estilo indecifrável, mascarada de frisos grosseiros e volutas impossíveis, cabreolando num delírio de curvas incorretas, rasgada de ogivas horrorosas, esburacada de troneiras, informe e brutal, feito o atestado de um hipogeu desenterrado, como se tentasse objetivar a pedra e cal, a própria desordem do espírito delirante. Era a sua obra-prima. Ali passavam os dias, sobre os andaimes altos e baileos bambuantes. O povo, enxameando embaixo, na azáfama do transporte dos materiais, estremecia muita vez ao vê-lo passar lentamente, sobre as tábuas flexuosas e oscilantes, impassível, sem um tremor no rosto, bronzeado e rígido, feito uma cariate de errante sobre o edifício monstruoso. Não faltavam braços para a tarefa. Não cessavam reforços e recursos à sociedade acampada no deserto.